Que o Pix trouxe agilidade e praticidade para a vida das pessoas, não há dúvidas. Mas essa ferramenta, que facilitou os pagamentos e transferências financeiras, entrou na mira dos criminosos, que aproveitam justamente essa facilidade para aplicar golpes no comércio. Muitos empresários já foram vítimas desse tipo de crime. Na hora de realizar o pagamento, os criminosos realizam um agendamento e depois falsificam o comprovante, como se realmente o dinheiro tivesse sido transferido. Somente horas depois, a vítima percebe que o dinheiro nunca chegou na conta. O Ricardo foi mais uma vítima do golpe. Ele possui uma oficina mecânica em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, e levou o prejuízo de quase 400 reais no último dia 5. Nós empresários estamos sofrendo golpes, golpes com esse pix falso, pessoas de mau caráter que saem de casa para tomar o alheio. Eu também fui vítima dessa situação. Veio um rapaz na minha loja, fez uma compra no valor de 383 reais, usando o uniforme de uma empresa, aparentemente uma pessoa direita. E no momento em que meu funcionário foi consultar o pix, o pix era aquele pix falso. O que mais surpreende é a cara de pau do criminoso. Após ser informado do valor do serviço, ele pediu um desconto e ainda exigiu um chaveiro, assim como esse, de brinde pela compra. Ao mostrar o comprovante falso do pix, o homem saiu rapidamente da loja. A conferência do pagamento durou cerca de apenas um minuto, mas foi o suficiente para ele fugir do local. As imagens do circuito de segurança mostram o homem de camiseta vermelha, saindo apressado do local. Notem que, a princípio, a moto em que ele está não funcionou. Mesmo assim, ele empurra com os pés a motocicleta, até que consegue dar partida no motor. Pelas câmeras, o empresário conseguiu puxar os dados da placa da moto, que possui inúmeros débitos, e ele acredita que está em nome de outra pessoa. Enquanto não consegue localizar o criminoso, o prejuízo do golpe, 383 reais, seria descontado do funcionário, que trabalha de segunda a sábado para sustentar a família. A gente dividiu o prejuízo, porque eu deixei na responsabilidade, mas eu também tenho responsabilidade, falei, não, vamos comer sanguíno, nós dois juntos, não vai ficar com prejuízo sozinho, não, a gente dividiu o prejuízo. Mas eu quero achar esse rapaz, vem apagar nós, por favor, meu amigão. Mesmo com toda a situação, o empresário, vítima da ação, faz um apelo para que o criminoso se apresente e repare todos os prejuízos. Eu estou te pedindo, por favor, porque a gente está trabalhando, conquistando o pão de cada dia, com honestidade, o rapaz também é honesto. Aí você vir fazer isso na cara dura, é roubar o pai de família.